Malta do Aço, como é que é? Bem, finalmente os Crash Games chegaram a Portugal e aqui na Solverde, em primeira mão, podes jogar de maneira fácil, segura e 100% transparente, o típico jogo do aviãozinho que está na BR. Já sabes, a Solverde não é um casino registrado em Portugal e tu, se ganhares, efetivamente ganhas, se perderes, efetivamente perdes. É um jogo, é uma aposta, joga sempre com o dinheiro, se tu não precisas, mas para jogar, joga aqui, que é um casino 100% legal e licenciado em Portugal. Ora, eu vou-te mostrar como é que isto funciona. O aviãozinho está aqui a subir, depois vai parar e tu, consoante a tua aposta, vais perder ou vencer. Neste caso, parou aqui agora, eu vou apostar 20 pausitos, o avião vai começar a subir, esta é a minha próxima aposta, ele vai subir, está quase a arrancar. E eu, arrancou. Agora, eu tenho a opção de fazer a minha retirada, eu acho que eu não soube mais que isto, vou retirar aqui. Pronto, neste caso, ganhei. Mas se tivesse deixado mais um pouco, ele ia bem mais longe, podia ter ganho bastante mais. Mas ainda assim, ainda assim, me retirei numa altura boa e acabei por não perder. E se és novo aqui, registra-te com o código Yuri, que tens sempre 25 jogadas grátis e tens sempre 100% de bônus no teu primeiro depósito. Depois das 50, tens mais 50, 100, mais 100. No primeiro depósito, 100% de bônus. Não te esqueça, joga sempre com moderação e agora vamos para onde? Vamos para o nosso vídeo! Então, malta, como é que é? Estamos de volta aqui ao projeto G40 de Serpa abandonado, que agora já não está abandonado. Nós já o achámos. Olha aqui a malta da guerra já prontinha aqui para desencantar o morto. No último episódio, vocês já ouviram a trabalhar. Pronto, foi só aquele trabalhou, desligou, antes que dê para aqui prejuízo. Agora sim, já temos aqui o material que vos mostrei há uns episódios atrás, os tais 500 e tal paus. Oh, já estás muito caladinho, mas estás envergonhado? Não, estou a dormir. Da Autopartes Logística, enviou aqui o materialzinho para o nosso carro. No vídeo não foi mostrado o radiador da ventilação porque não tinha chegado ainda, mas agora já chegou. E aqui o Daniel já está a fazer um segundo unboxing para começarmos aqui a montar o material. Lembrando, vamos montar o radiador de água, kit de distribuição, filtros, sondas, capa, rotor do distribuidor, cabos de velas, óleos, filtros, termostatos, prontos. Essas coisinhas todas. Tentámos usar o material pronto, para o carro ficar, diria, padrão, as velas são um bocadinho melhorzinhas, de resto, até o filtro. Vamos usar um original, isto é, tem que ser um K-Pan de caixa. Mas tarde, vou perceber, se quiser meter mais lambra, vou que se trago a boca para o K-Pan. O K-Pan que vinha no carro, o Grim, não, isso não, o Grim já era, o Grim já era brown, já era um filtro brown. Agora, prontos, uma coisa que eu disse ainda no vídeo anterior do unboxing, não consegui arranjar as tubagens todas, arranjámos só esta. Se calhar, depois, mais tarde, numa segunda lavagem, tentamos arranjar a outra tubagem, já começa a ser escasso material para estes carros. Por agora, vamos usar aquilo que temos. Então, pronto, vamos tirar aqui correias velhas, gretadas, material velho, o compressor também já não está aqui, e já está a ser tratado aqui pelo mestre da culinária. Está, já está fechado. Já está fechado? Está ali atrás? Está. Vou só mostrar então, não é para o episódio de hoje, mas vou só mostrar aqui então, o compressor, que está aqui, deve sair aqui juntamente, exatamente, está aqui juntamente com os símbolos novos que eu já tenho aqui do Zaragata, temos aqui já o nosso compressor fechado, umas matrículas que eu também já mandei fazer em relevo, um bocadinho na frente e a grande abaixo. Está aqui a grande forma, bem, vamos lá para a lítica com os homens, vamos começar aqui no jantarém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Já vou começar a ir a montar. O que o que querias tu? Trausita, material todo velho, olha, bomba de água saiu ao pé de cabra, até partiu, estava mesmo um bocado agarrado, termoestato cheio da cão, certo? Certo. O material estava já bem desgastado, bem velhinho. A tampa do distribuidor até não estava muito má. o rádio da ventilação, deve estar também cheio de cão. Isto aqui era vestígio já limpaste do rádioador, o rádioador também estava cheio de vestígio. Mas era só o rádioador, porque ali a zona da distribuição do Daniel está a mexer até nem tem muita ferrugem. Isto é um material todo velho, a instalação está muito tão mau o espectro. Depois durante a semana vou arranjá-la que ela tem alguns pontos aí para corrigir, já não sei onde é que é e vou isolá-la. Sim, ela está toda descarnada. E mais o que? Tínhamos milho também lá. Milho, dessa uma sarocazinha. Dos retitos. Agora aqui, se calhar agora o material deste todo que a gente disse que ia montar, se calhar nós vamos tudo. Nós vamos montar porque é necessário dar demais uma lavagenzinha. E aqui, por trás das peças que ainda estavam montadas, aqui onde estava o reservatório do líquido dos mijamijas também. Vamos limpar isto tudo. E depois quando já estiver tudo bem lavado monta-se o material novo. Eu agora terminei a distribuição, vou fazer mais uma coisinha ou outra. Vamos tirar as rodas para mandar arranjar. Para mandar arranjar. Tenho já quatro rodas subselentes para se pôr. Sim, vamos tirar estas e mandar pintar e arranjar para depois se montar. Com alguns pneus. Ok, entretanto, trata-se da chapa. Mas, pá, hoje vamos ficar assim com aquelas coisas por montar. Não era o plano, admitimos, não era o plano. Mas pá, para estar a fazer, montar as merdas com isto tudo aqui cheio da cagada e depois desmontar e montar outra vez. Não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, bem, vamos começar a montar algumas coisas e depois já voltamos a falar aqui com os seguidores. Pois é, o Daniel fala com vocês. E olha lá, veja esta personalidade, olha aqui. Vê-se. Renda, pinta, material novo. Até fica constipado. Quando menos parares ele está a andar a acompanhar. E aí Renda, pinta, material novo. Então olha, retazinha final aqui para o episódio de hoje, já conseguimos desbloquear esta roda, pá as rodas tão difíceis de sair que está tudo a ir cheio da cão... Esta era uma delas, tinha o bombito preso, certo? Por isso é que ela não rodava bem. E pá, e se calhar trocávamos isto tudo, não? Não, isto trocas tudo, aqui os, à partida, não sei se mandaste vir o relamento já? Relamentos sim. Então pronto, os relamentos para trás... Vou mandar vir o relamento, bombitos, disques, pastilhas para a frente, maxilas, vou mandar vir isso tudo. Achas que isso não vale a pena? O que puderes poupar, poupa-me. Os tambores é só limpeza. Dá-se um tratamento de beleza. Ok, então agora, pronto, vamos montar isso, montar aqui umas rodas que o rosa tem aqui só para desenrascar, esta então está direitíssima. Está mesmo boa esta. Foi um incidente. Mas é só para o carro ficar com rodas desbloqueadas, vamos mandar estas para pintar, reparar, endireitar e essas coisas todas. E depois pronto. Próximo episódio já deve ser a montar o material que acabámos por não montar hoje. Talvez a montar aqui a parte da travagem, vou agora fazer as encomendas todas, disques, pastilhas, bombitos, esse material todo. Aproveitámos, o rosa também já mudou ali um apoio de motor, vamos mudar o outro. E aproveito porque ele tinha aqui e eu quando mandar vir depois reponho aqui em estoque para não ficar a dozer. Para o episódio de hoje, está feito? Não está. Não há nada. Agora não. Vai ser a limpeza e não sei o quê. Pintar algum material não vale a pena estar perfejado. Mora tempo, é trabalho mais demorado não é este braço. Não conseguimos fazer numa manhã como estamos agora aqui. E depois logo se vê para o próximo a gente ensaia aí a melhor manada. Pronto, agora é mandar vir o material para repor aqui estoque do homem para montar aqui. E depois a gente encontra-se num próximo episódio. Coloca-se ver se os G40 de certo acordam ou não acordam. Acordado já está. Acordado já está, acordado já está, também é verdade. A andar é que ainda não. São os 500. Vai malta, na descrição vou deixar aqui o link da HRRage, do Daniel Costa que tem-se portado muito bem. Não tem, não tem. Não é que é uma lágrima agora. E do material todo da Autoparte Logística também tem dado aqui um apoio à recuperação deste jacaré. Adeus e até ao próximo episódio. Palhaço. Você filma e fala. É o bichão mesmo doido.